Múvore em bolsão Múvore em bolsão Múvore em bolsão Múvore em bolsão Foi lá no bora e bolso E se que a gente tem que ver No bora e bolso E se que a gente tem que ver No bora e bolso E se que a gente tem que ver No bora e bolso No bora e bolso E se que a gente tem que ver No bora e bolso No bora e bolso No bora e bolso No bora e bolso E se que a gente tem que ver No bora e bolso No bora e bolso No bora e bolso No bora e bolso No bora e bolso